Galera, hoje é dia de ver a relíquia, o primeiro vídeo do Rafão de Free Fire que bombou fingir ser pobre de 2009 Pra quem assistiu no tempo que o Pedro Robinho ainda pedalava com o Neymar, dava lambreta com o Ronaldinho e jogava no Flamengo Esse aí é relíquia, tá? Eu nem sonhava que esse vídeo ia bater tantas views, vamos ver aí como é que é Nossa, que apresentação, parecendo o Rodrigo Faro começando o programa da Record, mas é isso galera Tamo aqui com ele, né? O vídeo do Rafão fingir ser pobre, surpreender o desumido, casa grande Esse tempo o Rafão era bem clickbait, ó mano, era todos meus vídeos só a cara chorando assim, ó Eu gostava, eu gostava de um clickbait, mano, eu acho que esse tempo também O que aconteceu? Esse conteúdo saturou, a galera fala, faz de novo, não tem mais como fazer esse conteúdo no YouTube, cara Porque eu fiz, na real até fiz, mano, mas o YouTube já não é o mesmo de antes, mano Antes era mais fácil assim você viralizar, hoje tem tiktok, hoje em dia esses números aqui são muito surreais pra plataforma, cara Eu acho que a plataforma nem pega mais 12 milhões de views assim num vídeo de gameplay normal assim, óbvio Era trollagem, também dependia do hype do jogo na época, né cara, o hype do jogo, cara, era muito fácil fazer view com Free Fire Hoje em dia, só sabe fazer view em vídeo quem sabe trabalhar Vamos falar a verdade, o vídeo em si é uma parada que você precisa pensar numa ideia e o Rafão vinha Ó como é que ele já vinha com a ideia pronta na cabeça Essa cabeça de garrafão de água, o Rafão já vinha com a ideia na cabeça Fala aí galera, tudo bem com vocês? Vinha humildemente pedir uma skinzinha Tranquilão Tranquilão? Qual que você? Ah, você é o Antônio? Antônio Nunes! Mano, da hora a sua roupa Nossa, você tem até dancinha, velho, que da hora, mano Caraca Olha que desumilde, cara O moleque já mandou logo uma flexão e a galera fala Não, Rafão, você forçava a barra O moleque que tava mandando flexão, ele era desumilde Ele era desumilde, ele queria mostrar que ele tinha skin, que ele tinha poder aquisitivo, que ele tinha capital e eu não tinha capital Ele era desumilde Eu era, eu era o defensor do consumidor Ele era desumilde, vocês não defendam ele Olha aí, ó Não tem condição de pôr roupa Mano, a edição já era boa, cara Eu sempre fui bom pra editar É óbvio, é bem mais simples, mas o time da parada tá bom, ó Só que, mano, eu tô muito feliz, cara Eu tô muito feliz que esse fim de semana eu vou... Eu vou poder colocar quatro reais Vai dar pra comprar cem diamantes, eu acho Olha que escroto Eu vou conseguir colocar quatro reais no jogo, mano Já vai dar pra eu comprar alguma coisa, eu acho que vai dar pra mim... Pô, eu acho que eu vou comprar aquele chinelinho, mano Vai ser da hora Não dá, velho, não dá Sem diamante vai dar no máximo pra comprar skin de arma por um dia Sou, não Sou, não Ah, mano, na boa, pô Pensei que dava... Pensei que dava pra me comprar alguma coisa Pô, você tem uma roupa... Não, não, ele é muito mais... Você tem uma... Você tem uma roupa da hora? Você não tem roupa isso? Sei lá, não tem como me mandar... Eu fui, fui Praticava atos eróticos com o próprio... Tem como me mandar um presente pra mim? As próprias... A mão da ciência era utilizada para... Mano, eu tipo... Não tem obrigação de dar nada Tipo, eu trabalho... O que eu trabalho, mano O que eu ganho é só pra pagar as contas E se eu for botar no jogo aí já... Já passa necessidade, entendeu? Ah, tô ligado Mas também o cara queria um marmanjo, né Vendo o que eu ganho O cara já trabalha Já com 19 anos Vindo pedir skin, mano Ah, mano, olha que semvergonhagem Como é que vocês me levavam a sério? Vocês deviam ter vindo comentar aqui Rafa, você é um... Vai trabalhar, seu lazarento Aí tipo, eu sempre... Não posso fazer nada pra você Ele tá certo aqui Eu sempre peço pra alguém Que tenha alguma... Sei lá, alguém que seja gente boa assim De me dar um... Ó, vou matar no... Mas... Mas você não pode chegar no jogo Sem pedir nada a ninguém Porque ninguém tem obrigação de te dar nada E o moleque tá certinho, velho Ele tá certinho Mano, mas eu sei que não tem obrigação Mas não... Tipo, eu não tô ofendendo ninguém de pedir Só falar que não, pô Não precisa chegar assim também Já com os dois pés no peito Não, é que esses caras é assim E vê um cara gemado na parte Eu fica pedindo posta de roupa Pô, mano, mas... Você joga... Você joga de celular Meu celular é um Galaxy Pocket Aqui ele foi escroto Aqui ele foi escroto Aqui pegou... Abre o VAR, Casagreb Abre o VAR, aqui ele foi desumilde Eu nem queria... Eu nem ia colocar desumilde Claro, o faro do AdSense Falou mais alto Vou botar desumilde que eu vou ganhar dinheiro, né, mano Vou fingir ser pobre pra tentar ficar rico daí Pera aí, pera aí Tão me atirando aqui Tão me atirando aqui Mano, literalmente esse vídeo Bateu dos 12 milhões de views Naquela bugada de capa, ó Foi a maior tática Eu posso não ter roupa Mas eu sei jogar muito mais do que Alguns gemadinhos por aí, mano Na boa Essa famas aqui Pra mim acertar um tiro Ah, você tá se achando demais, cara Na boa, pô Só pediu uma... Opa, tem cara aqui Vai subir aquele capa Naquele capricho Já serve aquele capa Aprende, gemadinho Você tá querendo se achar com essa roupinha aí Mas faz isso aí Sobe capa pra mim ver Mano, vamos fazer um trato aqui, ó Se eu fizer 10 kills aqui Você me dá uma roupa Você não vai fazer mais do que 2 kills, seu bosta Eu já fiz 2... Olha que moleque escrata Vou parar, vou parar Mano, esse é o único react Que eu não vou poder tomar processo Que eu tô reagindo eu mesmo, velho Ninguém vai poder tirar meu adsense E me dar copyright Ô, Rafaão, você... Rafaão do passado Você permite que eu reaja? Mano, esse fone verde também fez história, cara 2 kills Essa webcam é a mesma que o DiasGhost usa Filma, já fiz 2 kills Segura O mendigo da Tasmânia Cara, você tem que respeitar O que que eu falei aqui, velho? Que porcaria que eu falei Olha Nossa, que piada ruim, mano Por que que eu não cortei isso aqui do vídeo? O que que eu falei aqui? Você não vai fazer mais do que 2 kills, seu bosta Eu já fiz 2 kills, mano Já fiz 2 kills Segura O mendigo da Tasmânia Cara, você tem que respeitar Tipo isso aí Habilidade É... Não depende de roupa bonita, mano Não depende da roupa que você joga O que te faz ser um bom jogador É a sua habilidade Entendeu? Sabe as palavras Eu quero ver Você vai ter que jogar no nível dessa tua roupa aí Você vai ter que jogar no nível dessa tua roupa Pra provar que você é bom mesmo Não adianta ter roupinha e sair jogando o feijão com arroz Jogando feijão com arroz é de dar tira, né? De tacar comida Ô mano, na boa, na boa Mano, agora Desculpa eu ter tretado com você aqui Mas na boa, mano Você não tem uma... Sei lá Mandar pelo menos uma máscara do rei caveiro pra mim Por favor, cara Olha os quadros Cara, que tipo Mano, na boa Olha que moleque escroto Você vai dar risada por eu só ter a condição De botar 4 reais Mano, você vai dar risada De eu ter a condição só de botar 4 reais Olha que moleque escroto E teve gente que defendeu Mas tu conta Não tem nem como botar a bosta Só 4 reais O jeep de carne é mínimo de 30 Mas tem a... A edição tá com time bom, mano Isso que é o problema que eu gosto de editar meus vídeos É o time das piadas O boleto Dá pra me pagar pro boleto Enquanto... Ah, nem contou pra mim a kill, pô Eu só sabia fazer isso Nem contou pra mim, mano Que papada de kill foi essa? Além de gemadinho Tu é papador de kill Tu é papador de kill Você é gemado Mas é papador de kill Papador de kill o que é lixo? Eu tirei isso Você não mata ninguém Oxê, xê Vai! Ah, mano Dá o loot Que o loot é meu Eu tirei mais dano Eu dei HS no cara Eu dei HS, pô Eu dei dois HS no cara Eu dei Eu dei HS no cara Sai daí seu lixo Sai de perto de mim, véi Sai de perto de mim Ah, véi Eu criava o clímax na história Eu era um ator de Hollywood Pegar um carro Sai de perto desse cara É um cara chato, véi Cara, com 4 reais Deixa eu ver O que eu consigo comprar Eu acho que dá pra me comprar Se eu guardar bem certinho Comprar nada Não, acho que dá pra comprar Alguma coisa, mano Acho que dá pra... Não compra nada Tem uma camisa que eu vi Que é da hora Eu acho que é 100 diamantes Dá pra me comprar uma calça, mano Dá pra me comprar uma calça da loja Caraca, pelo menos... É pra você comprar Aquelas camisas que dá no jogo Que camisa? Já era Acho que nem dá pra comprar 100 diamantes Não dá pra comprar nada Ai! E a carinha que eu fazia Que bonita essa carinha de bebê Que coisa gostosa Esse Rafão aí Do passado, casa grande É, tá com carinha de bebê ainda, né? O Rafão ainda Era um jovem aprendendo Mas é que eu ainda era mais monstro Mano, eu nunca mais fiz 12 minutos Nossa, cara paradão lá atirando Ah, mas essa época... Cara paradão atirando O cara é muito louco Essa época era a DVD Era a época de ouro Do YouTube, do Free Fire Um roupa de mestre Era só postar que do nada Viralizava e pegava Ai, tô sem gel Pera aí, calma aí Vou pegar a posição Derrubei um O YouTube é muito mais estratégico Do que Antran Pera aí, calma aí Que o cara tá de adoeira O cara tá cadábil Calma aí Tentar levantar você Nossa, eu derrubei dois Os caras conseguiram levantar Dá a bala de R Alguém Bala de R Que eu finalizo os quatro Libera 30 aí pra mim Que eu dou 3 HS Dá, 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 dá Olha Parecendo um caramba Dá uma bala de R Por favor Ô, vai Ô, Valdir Ô, Valdir Valdir, dá uma bala de R Mano, Valdir não me ajuda, velho Pô, Valdir Ajuda, Valdir Caraca, Valdir O vídeo é meu Posso reagir em tela cheia, né É uma bala que você me der Ô, Antônio Ô, Valdir Levanta aqui, pô Uma bala que você me der Eu derrubo os caras, velho Tentar Relar um kit aqui atrás Alguém me dá uma bala aí, mano Alguém me dá uma bala de R Por favor, por favor Alguém me dá uma bala de R Olha os caras ali, velho Procura tua bala Ah, que caramba, mano Por favor, cara Eu preciso de uma bala de R Agora a treta ficou séria Mano, essa mochila do palhação aqui já existia, mano Os palhação não vieram na... Mano, já tinha o passo do palhação Ó, o palhação... Eu acho que a skin do palhação não tinha ainda Cara, esse vídeo é antigo Só que é Free Fire Raiz Esse HUD aqui era muito mais da hora do que o HUD atual Ah, na boa, mano Eu vou perder aqui no jogo porque eu não tenho... Vai ruxar, vai ruxar pra você ver Olha, toma, Rafaão ruxador Soltou o arminhoque, tá? Vamos ver como é que ele vai trabalhar Primeiro arminhoque soltou o pinactal Rafaão, tô gostando de ver, tá? Ah, mano, deixa o cara morrer aqui Não consegui Agora eu tô falando que vai Ah, o cara tá vindo por trás Ah, vai nas costas agora, Rafaão cachorro Que lindo, Rafaão, vamos ver O cara é mestre, cara é mestre Quero ver, Rafaão, soltou o arminhoque Tentar levantar você, tentar levantar você Meu Deus, eu tive a câmera errada Vem, 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 vem Sai, 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 que o mestre tá vindo O mestre tá vindo? Sai, 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 sai Dá nele, dá nele Dá nele, Rafaão Vai morrer se não vai conseguir matar o mestre Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Você tá vindo, Rafaão? Não, mano Joguei ali, fui até mal, mano Porque você ficou na minha frente, pô Eu ia dar um pulo ali pra dar uma ruchada no cara Aí você ficou na minha frente, pô Você é gemadão, mas você não sabe se posicionar Falando que ele nunca mais teve paz Bicadeira, tu joga bem, tu joga bem Mas me dá uma roupa aí, mano Na boa Depois que acabar aqui Pô, olha o tanto que eu te ajudei na partida Por favor, mano Me dá uma roupinha aí É o mínimo que você faz Na boa Ai, tem cara nas costas Cadê? Cadê o maluco? Deixa comigo, deixa comigo Derrubei Boa Derrubei já seu rosto Mano, tu é um cara metido Mas você joga bem Fala a verdade Só falta humildade em você Só falta humildade Porque Não tem motivo de você Querer me humilhar Por eu não ter skin, mano Você tá vendo que eu consigo jogar No mesmo nível que você? Agora a tua skin A tua skin não te impediu De cair ali Na hora que os caras estavam atirando E o mendigo aqui Que te salvou Você tem que lembrar Que o mendigo aqui Que te salvou Só impediu E na hora que eu fui ruxar O cara ali Você ficou Opa, cadê? Cadê? Na guarita? Calma embaixo Tá correndo Deixa que eu mato e eu mato Ah, muito lento Ah não, velho Você tá usando o rack Tá usando o rack Eu vi Tirou na cabeça E agora que vai chegar a parte Do suspense máximo Ai, tô tomando Ai, caraca Nossa, mano O cara me derrubou em dois Ah, tava de grosa Ruxou no padrão de grosa Ah, mano Mano, me adiciona depois aí Me adiciona depois aí Antônio, me adiciona depois aí da partida Me adiciona depois da partida Eu quero Quero falar com você, pô Na boa Vai me adicionar? Se eu lembrar adiciono Se eu lembrar adiciono Galera, acabando a partida aqui Eu mandei o Lá vai Rafão John Kleber atacar Convite pra ele E agora a gente vai dar aquela lição de moral Que todo vídeo aí Fingindo ser pobre tem que ter Vamos botar uma roupa gemadaça, né Vamos botar uma roupa gemadaça Não tinha tanta coisa, mano Não tinha muita coisa, né Já sei Vou botar a roupa Aquela roupa nova Toma Botar essa capa aqui Botar um Aí, ó Sei lá Botar isso aqui Aí, ó Botar isso aqui Aí, ó Montou o look Botar esse aqui Mano, essa skinzinha era da hora, hein Beleza Tá bom Agora vamos ver se ele adicionou Pra gente chamar ele Lá vai Rafão Beleza Bem Antônio tá aqui Agora é a hora da surpresa, galera Cara, que saudade do Free Fire desse tempo Até eu Agora já me bateu uma saudade, mano É Antônio Me bateu uma saudade até dos desumildes Que cuspiam a catarra e mandavam a gente Agora nem isso tem mais, cara A galera fala Ai, o Free Fire tá tóxico Mas sai Bate uma saudade Às vezes daquela Daquele clima Tóxico Hoje em dia Não tem nem mais Desumilde Não tem mais Nada no Free Fire Perendeu toda a essência Caralho, mano Olha os desumildes aí Esse foi o último Última espécie de desumilde gravado No Free Fire Depois entraram em extinção Não, mano Eu pedi na boa Tipo, eu não quis nem ser grosso com você Eu só falei que ia botar 4 reais Tipo, eu só fui Isso aqui foi só pra ver a reação das pessoas Quando chega alguém de mais Que não tem condição de comprar uma roupa Alguma coisa assim Mas só pra você ver Tipo Pô, olha a roupa da hora que eu tenho aí E tem necessidade de tratar alguém mal Não tem É porque tipo Você chegou na faixa do lá Pedindo roupa, mano E tipo Ninguém tem obrigação de danada Tá ligado Não, tranquilo Mas é que O que eu quero passar de mensagem É que é o seguinte Independente da roupa Essa aqui vai Você tá sendo gravada agora Essa aqui vai pro público de casa Vai pra cada um que tá me assistindo aqui Mãe O cara mandando uma de Goku Que vergonha isso aqui, cara Que vergonha ali Agora Eu represento todos os jogadores Que não tem skin nesse Mãe A skin não define a habilidade de uma pessoa Uma pessoa sem skin pode jogar no mesmo nível Que uma pessoa que tá gemadaça Leva isso pra sua vida Valeu você que assistiu aí Tudo duro Parecendo uma estaca de madeira Valeu aí Esse aqui vai ficar com a lição de moral Um abraço e tchau Toma Da B4 era monstro na edição Sabia deixar o time certinho Porque o vídeo tinha ficado meio sem sal A edição foi boa Porque eu gosto de editar meus vídeos E aí rapaziadinha Aqui eu já tava melhor, mano Olha lá Quem tá falando comigo Aqui eu já tava melhor Bora cair aqui, ó Já tô caindo mais Parece boa Pelo ventinha Rapaz Com o penteado da Marilu Mas é isso, galera Esse aí foi eu reagindo a eu mesmo, né E é isso, galera Se você curtiu, não esqueça Like Se inscreva no canal Todo dia vídeo novo A parada diarial Todo dia tamo roubando react Pra poder compartilhar Vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Uou